Música É engraçado, mas eu falo que as pessoas fazendo projetos voluntários você diz que é pelo outro, mas é por você mesmo, assim porque você... é uma gratidão, é um sentimento muito bom quando você está lá dentro não é muito, ah, você vai lá porque você tem que ajudar eu vou lá porque me faz bem, porque aquilo é gostoso, porque aquilo... é apaixonante, assim, não tem outra palavra acho que o trabalho voluntário, ele tem que ser apaixonante ele tem que ser uma coisa que você faz com coração dentro de sala de aula, muitas vezes eles não têm a atenção que eles precisam por ser um volume grande de alunos, ou por ser uma aula expositiva e a partir do momento que ele vai a primeira vez e que ele escuta que ele vê que ele pode aprender aquela coisa que parecia impossível pra ele que você senta do lado dele e explica desde o começo independente se ele já viu uma, duas ou três vezes ele fala, nossa, eu consigo aprender isso eu já tive alunos que chegaram a não saber somar, assim, na sexta série sexto ano, né, quinta série, que essa muda toda hora eu tenho alunos do sexto ano que não sabiam somar e deu sentar e fala assim, vamos fazer no palitinho e ele ficar super feliz porque ele nunca tinha ganhado um 10, assim porque um 10 na folha da criança, ela falou assim era isso que ele precisava pra ficar motivado e continuar indo, entendeu? então eu acho que uma das coisas que mais faz eles motivarem pensando no reforço de matemática é essa ideia de que eles são capazes de que eles podem ultrapassar aquela barreira lá dentro do CREA+, a gente mostra pra eles que não existem as barreiras e que não é algo impossível, que qualquer um poderia conseguir e eles também conseguem eu tava morando no Rio de Janeiro e eu sou personal, eu dou aula de surf e aí lá em 1999 teve um acidente no emissário submarino em Ipanema então todo o esgoto em natura era derramado na beira da praia e aí teve esse acidente muito grande e eu tive a ideia de fazer um manifesto o Carioca fala que as praias são as mais lindas do mundo e na verdade a praia tava altamente poluída com esgoto em natura então eu fiz esse manifesto onde surgiu a ideia de montar uma ONG em preservação nas praias quando eu dou aula de surf meu trabalho tava sendo correndo o risco de eu perder meu trabalho de dar as aulas de surf a gente vem fazendo esse trabalho agora com voluntários as pessoas acabam fazendo um trabalho voluntário com a gente e percorrendo o Brasil fazendo esse trabalho eu chego na praia faço a gestão ambiental de alguns eventos e lá eu faço as gintanas ecológicas onde a gente colhe não só o bicho como também as bitucas o nosso maior problema nas praias são as bitucas de cigarro eu já recolhi, eu tenho dados que eu recolhi mais de um milhão de bitucas de cigarro das praias brasileiras o trabalho voluntário no Brasil ainda é muito fraco nós temos muito poucos voluntários para ajudar nesse trabalho então eu acho que se tivesse uma divulgação maior a respeito disso antes de as pessoas se cadastrarem voluntário daria um resultado bem melhor para as outras e aí